Estou dando continuidade, pessoal. Cosseno de 1305. Então, está bom. Como é que a gente faz esse tal da letra H envolvendo o cosseno? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar dos quadrantes de cosseno. Então, o cosseno aqui vai ter os seguintes sinais nos quadrantes. Vai ser aqui mais, menos, menos e mais. Esses são os sinais dos quadrantes de cosseno. Está certo? Então, o primeiro passo, como a gente fazia na tangente, a gente vai fazer aqui no cosseno. Passou de 360, a gente vai achar a menor determinação positiva, dividindo esse arco, 1305, por 360. Então, a mesma coisa que a gente fazia lá no seno. Então, aqui vai dar... 3 ou 4? 3 dá 1.080, 4 dá... Não, vai passar. Então, é 3. 3, aqui fica 1.080. E vai sobrar aqui 225. Então, o 1.305, você vai dar 3 voltas na circunferência trigonométrica e vai cair no arco 225. Então, calcular cosseno de 305 é a mesma coisa que calcular cosseno de 225. Beleza, o que a gente vai analisar agora? Quadrante. Então, 225 é um arco que está aqui. No terceiro quadrante é um ângulo entre 180 e 270. No terceiro quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Então, eu vou colocar o menos aqui na frente. Por que esse menos? Porque o arco está no terceiro quadrante. E aí, a gente vai fazer a redução ao primeiro quadrante. É você achar o simétrico de 225 no primeiro quadrante. Como esse arco é um cara que está no terceiro quadrante, a gente tem que pensar em quanto que passou de 180. Então, passou de 180, 45 graus. Então, cosseno de 45 a gente já sabe da tabela trigonométrica que é a raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 1.305 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Lembrando, tá? Que às vezes você se esquece isso aqui. Redução ao primeiro quadrante, a gente tem que lembrar dessas coisinhas aqui. Então, se eu tenho um arco que está no segundo quadrante, como é que eu reduzo ele ao primeiro? Eu tenho que pensar quanto falta para 180. Então, lembrado disso, que eu falei para vocês, quanto falta para 180. Se ele é um arco que está no terceiro quadrante, para eu fazer a redução ao primeiro, eu tenho que ver quanto passou de 180. E se ele é um arco que está no quarto quadrante, para fazer a redução ao primeiro, eu tenho que pensar em quanto falta agora para 360. Então, como 225 é um arco que está no segundo quadrante, aliás, no terceiro quadrante, a gente vai analisar quanto passou de 180. Beleza? Então, é basicamente a mesma coisa. Se aqui fosse o seno de 45, aí você iria ver que o seno no terceiro quadrante também é negativo. O simétrico é 45, ficaria menos seno de 45. Aí você ia lembrar lá da tabela trigonométrica que o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos para o próximo, letra I. Então, o I, ele pede o cosseno de 1770. Mesma história, passou de 360, eu vou vir aqui ao 1770, vou dividir por 360. Então, aqui vai dar 4, 0, 24, foram 2, 12, 13, 14, ó, 1440. Vai ficar 0, 3, 3, 0, ó, 330. Então, calcular o cosseno de 1770 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 330. Vamos analisar o quadrante, ó, 330 está no quarto quadrante. O quarto quadrante, o cosseno é positivo. Quanto falta para 360, já que nós estamos no quarto quadrante? Quanto que falta para 360? Falta 30. Então, cosseno de 30, lá da tabela trigonométrica, raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 1770 é mais raiz de 3 sobre 2, ó, mais raiz de 3 sobre 2. J. Então, J, ele pede assim, ó, cosseno de 25π sobre 6. Então, ele deu o arco aqui em radiano. Quando ele dá em radiano, a primeira sugestão que eu dou é fazer a conversão para graus. E depois fazer esse processo de divisão, redução do primeiro quadrante, etc, etc. Então, vamos pegar aqui, ó, o 25π sobre 6. E vamos transformar ele em graus. Vou fazer aqui, ó, do ladinho, ó. 25π, lembrando que π é 180, divididos por 6. Então, 180 divididos por 6 dá 30. Então, eu vou ter 25 vezes 30. Então, 25 vezes 30 dá 750. Então, calcular cosseno de 25π sobre 6 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 750. Bom, passou de 360, eu vou vir aqui e dividir o 750 por 360. Aí, você vai ver que vai dar 2, dá 720, sobra quanto? 30. Então, calcular cosseno de 750 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 30. Ah, tem que reduzir o primeiro quadrante, mas já está dando no primeiro quadrante, ó. Eu já estou no primeiro quadrante. Diferentemente daqui, ó. Então, eu já estou no primeiro quadrante. Quanto é que é a cosseno de 30? Raiz 3 sobre 2. Então, na letra K, a gente tem o cosseno de 22π sobre 3. Vamos lá, vamos converter para grau. Isso aí. Então, 22π sobre 3. Como é que eu converto 22π sobre 3? 22 vezes 180 dividido por 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 22 vezes 60. Porque 180 dividido por 3 é 60, tá? Isso aqui vai dar 1.320 graus. Então, calcular cosseno de 22π sobre 3 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 1.320. Tá? Esse 1.320, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 1.320 e vou dividir por 360. Então, vamos lá. 1.320 divididos por 360 graus. Então, aqui vai dar 3, vai dar 1.080, vai sobrar 240. Então, calcular cosseno de 1.320 é a mesma coisa que calcular cosseno de 240. Vamos analisar lá os quadrantes agora. 240. 240 é um arco que está no terceiro quadrante. Então, ó, mais, menos, 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 mais. Tá? Esses que são os sinais do cosseno. Então, no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E aí, a gente vai reduzir esse cara ao primeiro. Como ele está no terceiro, eu vou pensar quanto passou de 180. Quanto que passou de 180? 60. E aí, eu vou ter menos cosseno de 60, 1 sobre 2. Então, cosseno de 22π sobre 3 é menos 1.5. Tá aí. Então, letra L, a gente vai ter assim, ó. Cosseno de menos 765. Observe que você está agora no negativo. Mas tudo bem ali, ó. Passou do 360. Você vai pegar aqui o menos 765. Vai dividir por 360. Aí vai dar 2. Vai dar 720. E aí, você vai ter aqui menos 45 como resposta. Só que você precisa achar a menor determinação positiva, né? Então, você tem assim, ó. Só lembrando, né, pessoal. Você tem a seguinte situação. O menos 45, ele está no sentido horário. Então, ele vem até aqui, ó. Menos 45. Se eu quero saber no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, eu vou somar com quanto? 360. 360. Então, se você somar 360 com menos 45, você vai ter 315. Então, o 315 e o menos 45 tem a mesma posição aqui nessa circunferência trigonométrica. Então, se você calcular cosseno de menos 765, é a mesma coisa que você calcular o cosseno de 315. Vamos analisar quadrante agora. 315, quarto quadrante. Quarto quadrante, o cosseno é positivo. Quanto falta para 360? 45. Isso aqui fica mais raiz de 2 sobre 2. Tem uma outra forma de resolver quando o ângulo é negativo. Eu não sei se você se recorda, mas na semana passada, eu tinha dito que a função seno é uma função ímpar. E a função cosseno, cosseno de x, é par. O que significa dizer que é uma função par? É dizer o seguinte, que cosseno de x é a mesma coisa que cosseno de menos x. A do seno era diferente, né? Só lembrando aqui, né? Seno de x é ímpar. Por que que é ímpar? O que acontece é o seguinte, ó. No seno, acontece assim, ó. Se você tem seno de menos x, esse sinalzinho que está dentro do parênteses vem para fora do parênteses. Isso aqui é ser uma função ímpar. Então, você pode usar essa ideia para resolver o cosseno de menos 765. Usando dessa propriedade a função cosseno ser uma função par, você pode escrever assim, ó. Que o cosseno de menos 765 é a mesma coisa que o quê? Cosseno de 765. Aí fica tranquilo. Você vai fazer aqui, ó. O 765 divididos por 360 vai dar 2 720 vai sobrar quanto? 45 que já está no primeiro quadrante e é positivo. Tudo o que a gente queria, ó. Cosseno de 45 e o cosseno de 45 você sabe que é raiz de 2 sobre 2 positivo, ó. Deu o mesmo resultado. Então, você escolhe aqui de que forma você quer resolver isso. Então, letra M letra M a gente tem o seguinte, ó. Cosseno de 720 Bom, vou dividir, né? 720 dividido por 360 dá 2 e sobra 0. Bom, então o cosseno de 720 é a mesma coisa que o cosseno de 0 que nós estudamos, né? Que é igual a quanto? Cosseno de 0 1 Como que eu sei disso, né? Tentando lembrar da circunferência trigonométrica e que cosseno ele está relacionado com o eixo x Então, o que a gente fazia, né? A gente pegava aqui o arco 0 e jogava ele no eixo horizontal fazia a projeção dele e dá justamente nesse caso o raio da circunferência trigonométrica. Não sei se vocês se recordam disso, tá? Mas assim, a gente tinha que o cosseno de 0 é 1 cosseno de 90 é 0 cosseno de 180 menos 1 cosseno de 270 é 0 e cosseno de 360 é 1 também tá? Porque eles são extremos da circunferência esses arcos aqui são extremos da circunferência então eles podem assumir ou o valor 0 ou o valor 1 ou o valor menos 1 letra N aí fala cosseno de 1.980 Então, vamos lá 1.980 divididos por 360 isso aqui vai dar quanto? Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui que eu tô com medo de pensar 1.980 divididos por 360 dá 5 Então, 5 eu vou ter o seguinte ó aqui 30, 15, 18 1.800 então sobra 180 então o cosseno de 1.980 é a mesma coisa que o cosseno de 180 como ele é extremo veja eu não vou refazer redução no primeiro quadrante mas eu tenho que lembrar que 180 é um arco que tá aqui no eixo x fica quanto? Menos 1 tá? Então tangente de 120 ó a tangente de 120 o raciocínio vai ser sempre o mesmo então nesse caso não passou de 360 eu não preciso que vim aqui dividir por 360 eu já vou analisar quadrante então lembrando né quadrantes de tangente aqui vai ser o seguinte ó mais menos mais e menos 120 é um arco que está no segundo quadrante no segundo quadrante a tangente é negativa e a gente tem que pensar quanto falta para 180 então falta 60 graus então aí da tabela você tem que lembrar daqueles arcos notáveis né tangente de 60 é raiz de 3 então tá menos a raiz de 3 beleza letra letra tangente de 135 não preciso dividir por 360 135 é um arco que também está no segundo quadrante eu vou pensar quanto falta para 180 você vai dizer que é 45 vai ficar menos tangente de 45 tangente de 45 é 1 então fica menos 1 depois tangente de 110 aliás 210 então 210 qual quadrante está o 210 210 está no terceiro quadrante no terceiro quadrante a tangente é positiva e a gente vai pensar quanto passou de 180 já que ele está no terceiro quadrante então 30 tangente de 30 a gente sabe lá da tabela que é raiz de 3 sobre 3 R tangente de menos 510 então vamos lá vamos pegar o menos 510 vamos dividir por 360 vamos ver vamos ver o que vai vai rolar daqui então aqui vai dar 1 e aí vai sobrar 150 menos 150 para saber quem é a menor determinação positiva a gente soma com 360 e isso aqui fica 210 então calcular tangente de 510 é a mesma coisa que tangente de 210 que a gente já calculou ali em cima tangente de 210 está no terceiro quadrante terceiro quadrante positivo simétrico ao 30 então fica raiz de 3 sobre 3 também a outra forma de fazer isso seno é uma função ímpar cosseno é uma função par e tangente é uma função ímpar também o que significa dizer que tangente é uma função ímpar que tangente de menos x é igual a menos tangente de x então você pode usar esse raciocínio que vai dar o menos resultado o raiz de 3 sobre 3 então tangente de menos 510 olha só como a tangente é uma função ímpar eu posso escrever como menos tangente de 510 aí eu vou pegar o 510 e dividir por 360 vai sobrar aqui mais 150 então isso aqui é igual ao menos que está aqui fora tangente de 150 então vamos lá vou repetir o menos que está ali fora 150 está no segundo quadrante no segundo quadrante a tangente é negativa e quanto falta para 180 30 aí ali ó menos com menos dá mais tangente de 30 raiz de 3 sobre 3 tá então note que esse menos aqui ele aparece pelo fato da função tangente ser ímpar e esse outro menos aparece aqui pelo fato de 150 no segundo quadrante aí menos com menos fica mais aí dá certinho a nossa resposta tangente de 2400 letra S então vamos lá vamos pegar o 2400 e vamos dividir ele por 360 então 2400 divididos por 360 vai dar 6 então aqui vai ficar 0 36 21 e aqui vai sobrar então 240 então se calcular tangente de 2400 é a mesma coisa que se calcular a tangente de 240 tá 240 tá no terceiro quadrante no terceiro quadrante tangente é positiva quanto que passou de 180 passou quanto 60 graus então isso aqui é igual a raiz de 3 positivo